Olá, amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos bem-vindos. Olha só, uma boa tarde aqui desta quinta-feira, pessoal. 22, olha, de dezembro de 2022, né? Vai vendo aí, olha, tem duas vezes aí 22 no número, né? Mas vai chegando junto aí, esse é o canal Pato e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Essas são as nossas rápidas de hoje. Você já deve ter observado ali o general Heleno na capa, o general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, o general Heleno, que é o ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o famoso GSI, né, da suporte ali. Por que que eles estão na capa hoje? Eu vou conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, a notícia do dia... Já vou passando direto, né? Já vou passando direto. Então, vou pedir para você, olha, dar like, se inscrever e compartilhar, para você entender. Esses dois ministros e seus dois ministérios, recentemente, publicaram portarias que as pessoas ficaram muito confusas, né? Se isso tem a ver, tem conexão com o momento atual, se não tem. E a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu vou conversar sobre isso no dia de hoje. Aliás, esse é um bônus, esse é um assunto que normalmente eu só trato lá na área de assinantes. Mas vou dar uma canjinha aqui para o pessoal. Eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai conversar aqui, tá? Então, vai chegando, dá like, se inscreve e compartilha. E não se esquece, né, de se inscrever aqui no canal. Aliás, muito obrigado pelos novos inscritos que estão chegando aqui. Somos 732 mil inscritos conquistados ao longo de muitos anos. Isso não é canal surpresa, não, pessoal. Tem muito trabalho aqui por trás disso, né? E olha, é um pouquinho de cada vez e a gente vai chegando lá. E eu celebro a cada mil que a gente chega aqui. Então, 732 mil inscritos sejam bem-vindos. E aí você aproveita, quer fazer parte da família? É só ingressar aí. Mas deixa eu passar direto, como você já viu na nossa capa aqui, né? Bolsonaro dá poder ao Ministério da Defesa para interpretar a Constituição. Vamos lá. Eu vou fazer uma matéria dois em um, tá? Recentemente, nós trouxemos também aqui a fala sobre um decreto, uma portaria, na verdade, do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, que instituía, né, um conselho ali para assuntos sensíveis, assuntos estratégicos. Eu já fiz essa explicação aqui. Diz respeito, antes que as pessoas especulem muito, a criação de um conselho que vai produzir o material não é um conselho executivo, é um conselho consultivo, ou seja, ele vai embasar decisões futuras para a proteção de áreas e setores estratégicos do Brasil. Olha, isso faz parte da normalidade do país. Até algumas pessoas não gostam quando eu falo que isso faz parte da normalidade do país, mas deixa eu dizer, a verdade é mais forte do que o que você acha. Eu faço parte do processo de defesa do país, eu trabalho com isso há 30 anos. E, anualmente, são revistos esses decretos. Essa questão de mobilização nacional, do que trata lá, por exemplo, o GSI, ela tem previsão e ela dá início ali, principalmente depois de 2013, 2014, onde se nota a importância de você estabelecer, pontuar, quais são os pontos estratégicos nacionais para o caso de um conflito, de um hostil tentar aqui entrar no nosso território. E aí você precisa proteger, por exemplo, as nossas barragens, que tanto elas podem prover água para a população, água potável para a população beber, quanto elas servem de represa para a produção de energia. O Brasil tem matriz muito diversa de produção de energia, mas a principal, aliás, a melhor do mundo em termos de não ser poluente e de ter eficiência é a hidrelétrica. E nós temos aqui um vasto parque hidrelétrico no país. Basicamente, a nossa energia é dependente, inclusive, desse setor, apesar de ter sido ampliada para as fazendas solares, as fazendas eólicas e até a questão nuclear que voltou para a pauta recentemente. E também temos as matrizes menos, vamos dizer assim, amigáveis, como as termoelétricas. Temos de tudo aqui no Brasil. Mas essas estruturas, a energia é vital para as pessoas. Também essa portaria trata de nominar, por exemplo, onde é que estão os armazéns, os principais armazéns de alimentos, onde é que estão uma série de infraestruturas do Brasil para isso. Sabe por que o seu amigo sabe disso? A gente faz parte aí do setor da indústria de defesa, da BID Brasil, e eu acompanhei as missões oficiais do Brasil, dentro do Brasil e no exterior, para diversas parcerias com outros países. Olha, inclusive os maiores do mundo, Estados Unidos, Rússia, China, e dentro dos BRICS e em algumas potências da Europa. E isso é, sim, assunto de discussão, assunto de interesse estratégico nacional. E faz parte para o GSI prover essa informação, prover estudos, para munir a presidência da República com relação a isso. Até aí, tudo normal. Eu lembro lá atrás, uma das companhias que eu conduzia era uma empresa de produção de veículos estratégicos, e dentro dessa companhia, ela também, assim como companhias de energia elétrica, hospitais, supermercados, era considerada estratégica, porque em caso de um conflito, por exemplo, entre o Brasil e outro país, você precisa ter a capacidade de resposta e produção interna dos seus ativos, inclusive os bélicos, olha, munição, veículos, tudo. E aí você converte, desde indústrias que fabricam, por exemplo, geladeira e fogão, para, de repente, começar a produzir equipamentos para a indústria de defesa nacional, como você aproveita a expertise das indústrias que já operam fabricando esse tipo de ativo para participar dessa conversão. Então, tudo isso, pessoal, faz parte da estratégia do país. Isso é pensado ao longo de anos. Isso está lá dentro da Estratégia Nacional de Defesa de 2008. Agora, muita gente é leigo, não entende. Pô, Moisés, agora eu comecei a desanimar com relação a isso. Não desanime, não, porque deixa eu te explicar. O que é anormal é a publicação desse decreto, faltando aí 15 dias para o fim do primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Porque essas situações deveriam ser de preocupação de uma nova gestão e não estabelecer um conselho no finalzinho do jogo, aqui faltando 15 minutos. E isso pode significar, olha, aí eu vou deixar em aberto. Mas o decreto é normal. A fase, a data onde esse decreto está sendo emitido é que, olha, foge um pouquinho da curva. Da mesma forma o que aconteceu no dia de hoje. Essa eu passei rápida sobre o GSI e coloquei ali o general Helena, inclusive, por isso, porque cria lá um conselho. Esse conselho pode ficar um ano fazendo estudos e ele vai indicar situações de risco, por exemplo, para o governo federal tomar providência, para as Forças Armadas. É o alerta sobre o Estado-Geral do país, em relação às suas questões de mobilização. Eu também aprendi muito sobre isso quando passei ali pelo curso de mobilização e política nacional da Escola Superior de Guerra. Aí a gente acaba aprendendo essas coisas também. Tem gente que despreza a experiência, acha que tudo basta achar. A gente estudou muito sobre isso. Agora, hoje, também nessa mesma linha, o Ministério da Defesa edita uma portaria. Calma que vai ter desfecho isso. Edita uma portaria onde dá poderes ao próprio Ministério da Defesa para a interpretação da Constituição Federal. Novamente, deixa eu dizer para vocês. Nenhuma novidade, aliás, já existem outros ministérios que fazem isso. Ou seja, se abstém de solicitar que a própria AGU, que seria a Advocacia Geral da União, que, vamos dizer, cuida do governo, da parte jurídica do governo, precise interferir em cada interpretação de portaria. Isso é uma espécie de lubrificação da máquina. Ou seja, você dá agilidade à máquina do Estado. Imagina, são 22 ministérios. Imagina, um pouco mais até do que isso. Imagina cada ministério, a cada edição de portaria, precisar consultar a AGU. Então, o que essa portaria do Ministério da Defesa faz hoje? Ela simplesmente dá poderes ao próprio arcabouço jurídico do órgão, ao procurador do órgão, no caso aí o Ministério da Defesa, a fazer a própria interpretação da Constituição Federal para que eles possam tomar providências e gerar portarias e outras determinações internas. Pessoal, para quem não sabe, o Brasil está debaixo de um guarda-chuva, onde o topo desse guarda-chuva chama-se CF 1988, Constituição Federal de 1988. Essa lei, pelo menos deveria ser assim, ela é superior a todos os demais, as outras demais leis, normas e por aí vai. Existe uma hierarquia das leis, tá? E portarias e normas internas são consideradas, todas elas, infraconstitucionais. O que é isso que é uma norma, uma lei infraconstitucional? Ou seja, ela é válida desde que não entre em conflito com a lei maior que a Constituição Federal. É simples assim. Da mesma forma, já existem outros órgãos, salvo me engano, o Ministério da Justiça, outros órgãos que já detêm essa autonomia concedida ali internamente por portaria no governo federal. Mas o Ministério da Defesa, detalhe, o Ministério da Defesa é relativamente novo, ele tem 20 e tantos anos, não tinha essa prerrogativa. Ou seja, as suas consultas sempre iam à AGU. Agora, não precisa mais disso. A partir dessa portaria, as resoluções, a interpretação de artigos a serem cumpridos lá pelo Ministério da Defesa não precisam mais desse aval prévio. Não significa que está excluído, por exemplo, a leitura da própria lei, a interpretação da própria AGU e, é óbvio, o Ministério Público, Tribunal Superior Federal, enfim, TSE, TSE não, STF, por aí vai, tá? Não está nada excluído. Apenas dá autonomia ao Ministério da Defesa para tomar essa decisão. Eu até tive o cuidado e está aqui no nosso material. Vocês já viram, pessoal, o que eu falo aqui, apesar da notícia, a gente tem um certo conhecimento sobre isso, tá? Confira a portaria na íntegra. Isso está para os assinantes, está lá na área de assinantes, pessoal. Quem quiser e é assinante, já confere lá por dentro, tá? Está a portaria na íntegra. Patodefesa.br, você se torna assinante lá, escolhe o plano e vem para dentro aqui fazer parte da comunidade. Você sabe por quê, né? O canal foi desmonetizado, o canal está muito perseguido aqui e a gente não sabe nunca se vai estar no dia da manhã. Lá nós temos a nossa plataforma própria, onde todo o nosso conteúdo está preservado. Então, faça parte lá com a gente. Mas no finalzinho a gente fala mais sobre isso. Mas basta você entrar aqui no patodefesa.com.br. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Ontem nós tivemos live de membros. Eu considerei que foi uma live muito boa. Dei o melhor de mim ali. Como eu faço sempre, eu faço live só para os assinantes. Se você é assinante, escreve agora aí nos comentários se você gostou da live, o que você gostaria que a gente falasse a mais, se a dinâmica da live lá está legal. Fala aí se você gosta de ser um assinante aqui do canal. Agora só se você for de verdade, tá? Vamos lá. Deixa o teu comentário aí, porque eu vou falar em cima da própria portaria. Então, Diário Oficial da União. A portaria é do dia 16 de dezembro, né? Mas aí tem a publicação e foi publicada no dia 20. Advogado-Geral da União, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º, capítulo... Aí, detalhes, né? O que que interessa aqui, tá? Da categoria e competência. A consultoria jurídica, junto ao Ministério da Defesa, órgão de execução da Advocacia-Geral da União, nos termos... Aí, um, prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do Ministério da Defesa. Dois, olha só agora, fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério. Quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União. Ou seja, concede autonomia ao órgão. É isso. A advocacia já tinha. Aliás, é isso que qualquer escritório jurídico faz, por exemplo, ao impretar, por exemplo, uma defesa, quando há, vamos dizer assim, a maculação de um direito constitucional do seu cliente. Nesse caso aqui, o cliente é o próprio Ministério da Defesa. Agora, Moisés, então quer dizer que isso não significa nada? Não. Tem o mesmo componente do que foi explicado sobre o GSI. E isso faz parte, outros órgãos já têm. Mas nessa fase, faltando no dia de hoje aqui, 22, faltando aqui menos de 10 dias para o fim desse primeiro mandato. Note bem que eu falo primeiro mandato. Primeiro mandato do presidente Bolsonaro termina no dia 31. A gente não sabe o que pode vir depois disso. Mas vamos lá. Nessa fase especial, esse critério pode dar poderes ao ministro da Defesa a edição, conforme a sua interpretação constitucional, de algo que ele precise fazer nos próximos meses ou dias. Eu não estou criando nenhum tipo de esperança, expectativa. Eu estou dizendo o que essa ferramenta pode ser de útil. Da mesma forma, no GSI, aquele conselho formado também pode municiar de aconselhamentos de urgência, por exemplo, o Gabinete de Segurança Institucional e o próprio presidente da República, a determinadas providências para a garantia da soberania nacional. Por exemplo, para proteger, blindar o Brasil de influências externas aqui dentro, atuar, por exemplo, de forma urgente para prevenir, para proteger a população brasileira, de que algo de conteúdo não amigável possa contaminar, por exemplo, os nossos mananciais. Tem uma série de coisas que esses dispositivos permitem a essas duas autoridades. Detalhes, o que é um ministério? É uma assessoria direta ao presidente da República. Então, é disso que trata esse material. Vejam bem, eu não estou aqui para fazer mera interpretação de diário oficial, esse nem é meu papel aqui, eu não costumo, mas muita gente está me perguntando isso porque tem gente que pega isso e simplesmente já acha que isso é uma atitude em si. Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, isso tem utilidade em determinadas situações e é estranho que esses decretos sejam editados agora, faltando poucos dias do final do governo. E eu vou te explicar por quê. Um próximo presidente, até o próprio presidente Bolsonaro, ou um substituto, vamos considerar dessa forma, pode revogar imediatamente isso a partir do dia 1º. Por isso que eu digo que para que se dá tanto trabalho para modificar essas regras, se elas podem ser alteradas daqui a alguns dias. Pode ser que alguma coisa que está só lá na cabeça do presidente, só ele saiba, faz com que essas portarias aí precisem chegar a esse ponto. Eu não estou aqui para interpretar o que passa na cabeça do presidente, mas eu posso dizer para você que esses instrumentos serviriam, por exemplo, para uma determinada situação onde requer a interferência direta do presidente, onde ele precise solicitar, por exemplo, as Forças Armadas, já que trata de ministérios estratégicos, como o GSI e o Ministério da Defesa. Tem outras portarias de outras atividades aqui, eu não vou entrar no mérito, mas, mais uma vez, e vou repetir para você entender de uma vez por todas, o que é estranho nesse processo não é a portaria em si, isso existe em outros órgãos, mas a tempestividade da mesma, elas estão todas dentro de prazo, mas o curto prazo de vigência, já que o sistema espera celebrar outra coisa a partir do dia 1º. Vamos lá? Pessoal, a gente acho que ainda tem a liberdade de expressão dentro do que é o artigo 5º da Constituição, a gente pode e tem o direito de se expressar sobre as coisas que lê e entende, e eu recomendo a você que, se tiver dúvidas sobre isso, procure o advogado mesmo para falar sobre isso. Mas eu estou fazendo a interpretação à luz do conceito prático disso. Tem portarias, por exemplo, que têm saído, como a portaria que instituiu a questão de compras intra-governamentais, você fazer, por exemplo, secretarias de segurança pública utilizarem de um dispositivo que está previsto há muito tempo, eu lutei tanto por isso, inclusive, junto com todo o grupo da base da indústria de defesa, que facilita, por exemplo, as secretarias de segurança pública e outros órgãos a adquirirem com algumas agilidades, vamos dizer assim, produtos da base da indústria de defesa, fomentando o conteúdo nacional. Isso é uma luta de mais de 10 anos, inclusive eu estava lá desde o início, e agora se consolidou. Isso é agilidade para a aquisição dos meios de segurança pública. Agora, no meio disso, vem equipamentos não letais, vem equipamentos letais também, e aí o pessoal começa a misturar, e vamos dizer, conectar as coisas. O que eu posso dizer para vocês, mais uma vez eu repito, é a questão temporal, onde isso está sendo feito, que pode ser revogado daqui a 10 dias. Significa que pode ter alguma intenção que só o presidente conhece, está na cabeça dele, da utilidade disso para a sociedade brasileira. Aí eu dei só um exemplo aqui, vocês sabem que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala hoje nas redes sociais. Olha, para não ficar só esse assunto aqui, só no Distrito Federal, o PRF aplicou 18 mil, 18, eu não sei se é mil ou milhões aqui, em multas por bloqueios. Essa notícia aqui nem tem muita utilidade nesse momento aqui, mas vamos lá, são rápidas da tarde mesmo, eu acabei me estendendo nesse tema principal, e essa sim, morais de beira, verba bloqueada do PR, e com condições. Veja só, agora, eu não sei se isso já era praxe, mas o PL lá vai ter que prestar conta do que ele vai fazer com o dinheiro que já era dele. É uma situação anômala, espero que os partidos entendam que o poder político, ou seja, aquele poder que emana do povo, é direcionado, é canalizado via partidos políticos a representantes, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da república, por aí vai, esqueci dos vereadores e prefeitos aqui. Esse poder emana do povo, e me parece que tem um poder que quer estar acima de qualquer outro poder, ou seja, um controle muito absurdo de determinadas regras. Acho que é de direito lá da entidade em si, mas não é normal que isso se aplique, por exemplo, ao partido, ou exclusivamente a um partido de direito, a que simplesmente questionou a transparência do processo. Me parece um pouco de revanchismo, você não acha? Mas, um detalhe, olha, é meio que proibido falar aí desse cidadão, né? Ele tem um poder que nenhum homem na nação parece que tem buscado aí confrontar. Vamos lá, que dias melhores venham para o Brasil, tá? É uma rapidinha aqui, mas isso aconteceu no dia de hoje, ou seja, eu te libero, foi mais ou menos o que aconteceu com os deputados federais, que, contra a própria lei, contra o próprio, as próprias normas da Câmara Federal, foram, primeiro, cesseados nas suas redes sociais, ou seja, foram impedidos de falar com o seu próprio público, que é o público brasileiro, que é o eleitor brasileiro, e aí devolveram com condições, com condicionais. A gente até fez uma matéria aqui chamada a coleira digital, né? Ou a tornozeleira digital. Olha, é uma nova fase que o Brasil enfrenta que é impressionante, né? Você facilita a vida do bandido real, ou seja, não pode subir ali para fiscalizar determinadas áreas conflagradas, né? Por gangues e por... e pelo tráfico, mas o cidadão de bem que fala, ou até a autoridade política é esse não. Coloca a tornozeleira digital nele aí. Está falando demais. Esse negócio de brasileiro conversando com brasileiro, não. A gente tem que falar daqui de cima e todo mundo obedece. Esse parece ser o conceito deles, né? Espero que isso não seja permanente, né? Para isso a gente está lutando aqui, tá? Aí, por outra conta aqui, confira o voto de cada deputado no segundo turno da PEC do Furo a Teto. Para quem não sabe, passou. Isso aqui é uma afronta ao brasileiro, né? Ao pagador de imposto. Não passou só isso não, tá, pessoal? O que passou também foi um aumentinho delicioso ali para os parlamentares. Aliás, para toda a... Esse aumento tem um efeito cascata da ordem de 50%. Ah, Moisés, mas ele é escalonado. Não interessa, ele vai alcançar lá. Eu quero saber se você vai ter o aumento. Eu vou te explicar por que não. Porque você vive do aumento que a realidade permite que o mercado te conceda. Essa turma cria a realidade a partir de uma canetada. Aí, tanto faz o resto da sociedade que corra atrás do prejuízo. A gente já falou sobre isso e eu vou dar muitas dicas de como você também te proteger com relação a isso a partir de 2023. Tem medidas, tá, que você pode fazer como um cidadão comum, medidas legais, é óbvio, que você pode usar. Aliás, simples. A maioria, inclusive, gratuita, mas pode te dar um fôlego sobre isso. Para saber mais, entra aí no patodefesa.com.br. Estou dando essas dicas de graça lá para o pessoal. Mas esse nem é o tema principal aqui. Vamos lá. A Câmara, na Câmara, a proposta foi votada em primeiro turno na terça-feira e teve o segundo turno concluído já na quarta. No total, 331 votos a favor e 163 contrários à PEC. Com aprovação, a PEC, em curta de dois anos para um ano, a ampliação do teto de gastos de 145 bilhões. E também prevê que até 6,5% das receitas extraordinárias ficarão fora da regra fiscal, o que pode chegar a 23 bilhões. Assim, a proposta abre uma brecha de 168 bilhões. Pessoal, era só o que eles queriam. Detalhe, está todo mundo que votou aqui. Eu não vou ler aqui 300 e tantos nomes, como cada um votou. Então, você pode consultar. Está no nosso portal pátria.digital aqui, que é a nossa fonte de notícias na área aberta. E você pode consultar lá. Olha, enquanto muita gente estava olhando só para um lado e não cobrando o outro, não é que estava errado cobrar o lado que está cobrando, não, de pedir ali as forças que ajudam. Isso aí é normal. O povo brasileiro tem direito de pedir o que quiser, sempre. Não precisa de licença de ninguém. Nem precisa você estar perguntando eu vou fazer isso ou aquilo. Você é adulto, você vai lá e faz. O que nós alertamos muitas vezes era que não era para ter abandonado os políticos. É isso que eles querem. tem gente que acha que abandonar o político é um castigo para ele. Pode ser, faltando seis meses para a eleição, mas depois que você o elege, meu amigo, você tem que ficar na cola desse cidadão, senão ele vai barato lá para o outro lado e isso me parece que eles não tiveram nem pudor, aumentaram os próprios salários. Veja só, isso não é novidade para esse ano, isso sempre acontece. Esse ano foi um pouquinho mais cara de pau. Gosta do material aqui, quer saber mais notícias como essas, mais densas, inclusive, eu te convido a participar aqui do patodefesa.com.br, nossa área de assinatura, o nosso canal aqui é perseguido e desmonetizado desde outubro desse ano, depois de um trabalho indo feito ao longo de quatro anos, discutindo, debatendo política, geopolítica, assuntos militares, uma área que eu trabalho há 30 anos, só de conselhos de defesa e missões internacionais, aí eu já passei por, sei lá, mais de 30 países e mais de 20 missões oficiais do Brasil, entre o Brasil e países, para fazer negócios com o Brasil, inclusive conselhos de alto nível governamental, Brasil, Estados Unidos, olha, fui a Washington, fui a Moscou, fui várias vezes à Europa, França, Suécia e tudo, participou, estava lá na assinatura de grandes contratos nacionais, como, por exemplo, o do nosso Gripen, também no nosso contrato do ProSub, que é o programa de submarinos da Maranha do Brasil e muitos outros, várias missões na África. Olha, e eu compartilho essa experiência aqui com vocês. Se você quer ter acesso a um pouco mais de como funcionam os bastidores de tudo isso, entender como funciona a política, não essa política que te mostram todo dia nas redes sociais, mas atrás da cortina, quando a cortina fecha, como é que esses políticos, como é que essa turma conversa lá atrás, chega junto, que eu falo muito sobre isso na área de membro. se você é membro e já tem acesso a esse conciúdo, explica aí para o pessoal se vale a pena ou não. Você escolhe qualquer um dos planos, quanto mais o plano, melhor, ajuda mais o canal aqui. Aí você escolhe um plano aqui, e aí você é levado para essa página, preenche rapidinho, o importante é esse e-mail, quando você der o ok aqui, em alguns minutos você recebe esse e-mail, onde você vai ter acesso ao nosso canal exclusivo para membros, o grupo exclusivo para membros, aliás, lá o debate corre o dia inteiro, muito denso, e debate de alto nível, as pessoas conseguem tirar suas dúvidas lá, e não é qualquer informação que passa lá não, tem fio, grupo exclusivo para membros, a gente faz live, inclusive, a live nossa de ontem foi lá, e plataforma exclusiva para assinantes. Na plataforma nossa exclusiva, você tem um arcabouço aqui, centenas de vídeos inéditos na área aberta do YouTube, eram vídeos que eram da área de membros, e agora os novos vídeos da área de membros, que até sábado, inclusive, toda a sequência, os últimos 12, pelo menos, vão estar lá disponíveis em uma linha do tempo só para eles, tudo material recente, e também você encontra, por exemplo, esse conteúdo, né? Olha, todo o conteúdo, aí pessoal, à noite nós vamos conversar sobre esse material aqui, a rede social atuou como braço, eu alertei isso tantas vezes, ao nosso sistema aqui, aliás, eu acabei de encaminhar isso para alguns amigos, olha, lá dentro, que uns tomaram providência, ou queriam, outros fizeram, ouvido de mercador, mas tudo explicando como uma rede social manipula os países ao redor do mundo, aqui no caso específico do Twitter, eu não estou fazendo nenhum denuncismo, é o próprio dono do Twitter atual, o Elon Musk, que tem revelado aí os segredos por trás de uma rede social, que é mais antigo aqui do canal, viu eu explicando tudo isso ao longo dos últimos quatro anos, até porque nós criamos uma rede social aqui no Brasil, é o Patriaboo, que está no ar, sempre funcionou, e a ideia era que nós tivéssemos algo para chamar de nosso, olha, a turma preferiu ficar subserviente a interesses internacionais, mas eu não desisti não, aliás, em 2023, nós voltamos com força total, até porque agora as pessoas talvez despertem para a falta que fez isso, e aí você tem acesso a todo esse material, esse assunto é um assunto para a noite, bom, chegando aqui nessa área, só um detalhe, que o pessoal vinha me pedindo muito, pois é, eu não tenho cartão, não consigo, mesmo quando o clube de membros era no YouTube, e eu só tirei ele do YouTube, pessoal, na verdade o YouTube tirou, ele desmonetizou o canal, nós tínhamos milhares de membros, eu simplesmente perdi todos os membros, da noite para o dia, sem aviso prévio, sem nenhuma notificação que justificasse isso, aliás, isso está acontecendo com vários bons patriotas no momento, e aí eu criei minha própria área porque você sabe, cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha, tem receio de salsicha, então a gente não vai entrar mais nessa, eu criei minha própria área de membros, onde é tudo independente de nós, e muita gente tinha dificuldade porque não tem cartão, então eu criei um plano semestral para ficar mais levezinho, é o valor da assinatura básica vezes seis, só isso, e anual, qual é a diferença? Você pode pagar por boleto ou por Pix, aí você já participa, fica tranquilo lá, vai ficar seis meses ou um ano, agora se você não quer pagar mês a mês, se você não gostar mês que vem, aqui depois de sete dias não tem como desistir, aqui se você entrou, e aí não quero mais participar mês que vem, você cancela, normal, mas aqui só pode por cartão, é regras aí do setor financeiro, então está aqui, bonitinho, é só você escolher o plano, você vai cair na mesma página, aliás, deixa eu só clicar aqui para instruir, senão o pessoal não vai entender, quando você quiser fazer por boleto ou por Pix, só funciona nesses dois botões aqui embaixo, aí você entrou lá, qual é a diferença? Você vai marcar Pix aqui ou boleto ou até mesmo cartão, só que planos semestrais e plano anual, no mensal não dá para fazer isso, então é uma escolha sua, aí você faz ali e já participa dentro, na hora você vai receber o mesmo convite com as mesmas instruções, os direitos são os mesmos ali para você alcançar, o que eu vou fazer posteriormente é para os planos mais elevados, eu vou fazer um trabalho mais denso, tá? Bom, acho que recados foram dados aqui, acho que ficou fácil, obrigado novamente para quem está chegando agora recentemente, 732 mil inscritos, nós batemos agora, durante a madrugada, muito obrigado aos amigos aí, olha aí a nossa luta aí, tem sido longa, hein pessoal? E para você agora que está desembarcando, dá like, se inscreve, compartilha, que é de graça, compartilha esse vídeo, eu acho que tem uma boa instrução ali sobre a questão dos decretos, eu acho que isso pode esclarecer também, e eu vou dizer uma coisa, pessoal, tamo junto capitão, aí é com o senhor, tá? Vamos lá, forte abraço a todos aí, esse é o canal Pato e Defesa, especializado em assuntos de geopolita, estratégia e assuntos militares, olha, tem live lá, 1945, já te convido, participa com a gente, quer participar da área de membros, tá aí, patodefesa.com.br, um forte abraço e fui, até mais!